Então nós estamos aqui na Paróquia Santa Maria Gorete, nesse dia em que nós fomos marcados por essa situação triste na mentalidade de Maringá. A Paróquia Santa Maria Gorete é uma paróquia com esse dado muito específico da juventude universitária. E assim como esse jovem, Orivaldo, que veio a óbito, né, tristemente, muitos jovens chegam de várias partes do Brasil e logo que chegam se inscrevem aqui na Paróquia para serem catequistas, atuarem na liturgia, no canto e tudo mais, né. Se inserir numa comunidade de fé. E esse também era o jovem, esse jovem que lamentavelmente veio a óbito diante dessa tragédia. Então, Orivaldo era catequista nosso, da terceira fase da catequese infantil. E nós estamos aqui para dizer à família que nós caminhamos juntos, né, Rezamos por vocês, rezamos por ele essa missa da noite E agora a gente pede sempre a todos nós, como a liturgia mesmo nos diz Nós somos cidadãos do céu, né, então se Deus é o nosso princípio e fim É ele que rege também a nossa vida e a nossa caminhada Na implantação sempre de uma cultura do amor, uma cultura da paz E que Deus nos abençoe e que, devagar, né, passos a passos Nós vamos edificando esse novo tempo da graça e da paz de Deus Que Deus abençoe e ao nosso querido Orivaldo a nossa gratidão Por todo aquele sinal e sementes do amor e do reino Que ele ajudou a semear aqui, nesse terreno da Santa Maria Corante E aí